Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Roberto e hoje eu tô aqui pra mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês algumas novidades sobre a minha loja online, que foi um vídeo que eu fiz aqui no YouTube que vocês gostaram bastante. E não existe mais sociedade entre eu e a minha irmã e eu vou contar pra vocês o porquê. Literalmente, esse vai ser um vídeo de bate-papo, eu vou sentar aqui e conversar com vocês. Vou contar um pouquinho de como são os meus planos, como tudo aconteceu, como chegamos até aqui. E por enquanto as minhas coisas estão aqui, gente. Quem acompanhou o outro vídeo sabe que antes minhas maquiagens ficavam todas na casa da minha irmã, que mora com os meus pais. E agora, loja sendo só minha, eu tive que trazer aqui pra minha casa, né? E eu ainda não tenho um lugar pra guardar certinho, eu achei que teria, né? Ai, inocente, achei que eu tinha um puff grande aqui que ia caber tudo nele. Cabe, cabe, mas tipo assim, não é funcional, sabe? Vou ter que arrumar um outro lugar, um organizador ou algo do tipo. Mas isso eu vou atualizando vocês aqui. Lá no Instagram também, estão todos os passos. Eu posto lá no Instagram, tanto no Roberto Tabarim, quanto no Bloggerite, que é o Instagram da loja. E eu vou mostrar pra vocês antes de contar tudo o puff, pra vocês terem uma ideia, ó, como tá as coisas. Aqui é uma venda que eu já fiz hoje, graças a Deus, nos abençoe. Aqui é o meu tapetinho pra fotos, né, e tudo mais. E aí tá tudo aqui, gente. Eu coloquei alguns pods e tudo pra ficar certinho e caber aqui dentro, porém não tá nada funcional. Pra eu pegar alguma coisa aqui debaixo e teria que tirar tudo de cima. E trabalhar assim é complicado, né? Então amanhã eu já vou comprar alguma outra coisa pra organizar de outra forma. O modelo da sacolinha antiga, que na verdade agora eu troquei a logo, né, antes era essa. Aí eu preciso refazer a sacola com a nova proposta, que é arco-íris, que ficou bem a minha cara mesmo. E agora bora lá, gente. Uou, eu tinha esquecido de apagar a luz. Olha como eu fiquei mais bonita, vocês me perdoem. Gente, brincadeiras à parte, vou contar pra vocês o que aconteceu. Eu me boto tanto no lugar de vocês, porque eu sou o quê? Uma pessoa que gosta de informação, eu gosto de fofoca. Se eu sigo alguém que acontece um negócio, ninguém explica. Eu fico, gente, o que que aconteceu? E eu já me botei no lugar de vocês. Vi várias pessoas perguntando por que que eu tinha desfeito a parceria, né, a sociedade com a minha irmã. E aí eu vim trazer aqui no vídeo pra vocês, contar detalhes por detalhes. O que que aconteceu? Eu tinha a ideia já há um tempo de abrir a minha loja, já tinha um nome que seria blogueiragem, pensava em vender maquiagem, depois pensei roupa, enfim. Tinha uma ideia já meio pronta na minha cabeça. E a minha irmã, ela separou recentemente, ela tava com vários projetos também. Ela já trabalha com personalizados, ela faz personalizados incríveis. E aí, ela pensando no que fazer, não tinha um emprego fixo além dos personalizados. Ela tava pensando em vender algo. Ela nem sabia das minhas ideias ainda de vender make, se eu não me engano. E aí, em algum momento, ela falou que tava pensando em abrir algo pra vender, porque precisava de um dinheiro extra e tudo mais. E aí surgiu a ideia. Por que que a gente não faz junto? De início, parecia perfeito. Porque eu e a minha irmã nos vamos bem. Ela mora na casa dos meus pais, eu sempre vou visitar os meus pais. E na nossa cabeça, tudo funcionaria dessa forma. Fomos, fizemos nossas compras super animadas, nossas primeiras vendas, deixamos tudo perfeito. Porém, a gente tava com dificuldades. Por quê? Ela tem a rotina dela e eu tenho a minha. Além da loja, eu trabalho como digital influencer. Youtuber, Instagram e tudo. E tem o Bernardo, que também é esse Covid, né? A gente tirou todo mundo do sério, porque não tem creche, não tem escola. As mães têm que se virar pra cuidar das crianças. Então, no meu caso, eu tinha que conciliar a minha vida de dentro de casa, fazendo as coisas normais, cuidando do Bernardo e ainda assim o meu trabalho com a internet. Já a minha irmã, ela mora na casa dos meus pais, então é mais complicado do que morar sozinho, né? Porque tem mais pessoas. Lá tem dois cachorros, muito barulho para gravar vídeo. E o filho dela, que tem dois anos, então que também já dá um trabalho maior do que o B, né? No caso, então, eu tinha uma rotina, ela outra. A gente estava tendo dificuldade em encontrar os nossos tempos, sabe? De conseguir, de fato, se reunir, produzir um conteúdo. E quando a gente se reunia, estava com o meu filho dela, né? Que é meu sobrinho, então o B, quando se junta com o Theo, gente... Vocês sabem quando crianças se juntam, né? Então a gente se juntava e ao invés de conseguir, de fato, produzir, fazer com que as coisas andassem, a gente só se estressava. E aí não estava funcionando. E aí, recentemente, ela arrumou um emprego. Ela teve uma proposta de um emprego, que foi muito bom para ela, do jeito que ela queria, perto de casa e tudo mais. Só que aí entra o emprego, gente. A gente já estava tendo dificuldade de se conciliar. E ela arrumou um emprego fora, que aí seriam oito horas por dia. Super apoiei algo que está fazendo muito bem para ela, é nítido. E, contrapartida, os personalizados dela começou a bombar. Porque ela pensou o quê? Já que eu vou entrar num emprego, não dá para eu conquistar o mundo. Eu vou ter que abrir mão ou da loja, né? A blogueirage, ou dos meus personalizados. De início, ela ia abrir mão dos personalizados. O que eu já fiquei meio assim, porque é algo que ela ama, que ela se dedica muitos anos, que ela faz muito bem. Tudo aqui, gente, que todos os aniversários do Bernardo, todas as minhas coisas personalizadas, sempre foi ela. Então, é algo que ela tem muito talento, sabe? E aí, ela ia parar com esses personalizados. E aí, começou a bombar, gente. Ela está com tantos pedidos que ela não tem tempo para fazer nada. Ela está trabalhando, fazendo as entregas dela dos personalizados. Está batendo o maior sucesso. E eu, aqui na minha casa, pensando o que fazer e como fazer, porque eu não queria parar com a loja. Em momento nenhum, eu pensei em desistir. Até porque, nesse momento da minha vida, né? Que eu estou sem um emprego fixo, sem salário fixo, eu preciso de algo, de um dinheirinho, enfim. Precisava, não poderia abrir mão da loja. E aí, eu tive muito receio de falar com ela, porque eu tenho medo, às vezes, de magoar as pessoas. E eu, pensando aqui, vendo ela super atolada com os personalizados, com o trabalho dela. E eu, também, aqui no meu canto, na minha casa, fazendo as minhas coisas. A única forma de eu encaixar a blogueiragem seria se ela fosse aqui, na minha casa. E aí, eu falei, meu Deus do céu. Será que a minha irmã pensa a mesma coisa? O que eu falo? Como a gente conversa? Eu fiquei com muito receio de chegar e falar para ela, tipo, ai, mana, vamos separar. E ela achar alguma coisa de ruim, sabe? Eu não sei. Por mais que ela seja minha irmã, eu sou uma pessoa muito reservada. E ela também. Então, a gente é próxima, a gente se ama, a gente se protege. Porém, não... Agora, a gente está mais unida. Mas, antes, a gente não tinha essa abertura para falar de tudo, sabe? Que, geralmente, as pessoas têm. Então, eu ficava assim, ai, meu Deus. E se ela ficar chateada comigo, o que eu vou falar? De imediato, eu não pensei em ficar com a loja. Eu pensei o quê? Em separarmos a loja. Porque, já que ela não queria abrir mão, eu achava na minha cabeça, a gente ia meio que dar um jeito de dividir tudo para ela continuar fazendo de lá e eu continuar fazendo daqui. Cheguei totalmente sem jeito, morrendo de medo de magoar ela, de ela não gostar de alguma coisa. E aí, a gente começou a conversar sobre. Na verdade, ela que deu o pontapé inicial de falar assim, tipo, ah, não quer mais? A gente para. Aí, eu, não, não é que eu não quero mais. E aí, comecei a explicar tudo certinho. E, para minha surpresa, ela falou assim, ah, então eu não quero. Eu não quero ficar sozinha. Meus personalizados estão bombando. E agora, eu acho que eu quero me dedicar mais nisso. Eu tenho que ter um foco. Já tenho meu trabalho fora. Meus personalizados, tudo perfeito. A gente, então, senta, conversa, separa tudo, faz as contas e a loja fica para você. E eu falei assim, é sério? Você tem certeza? Aí, ela falou assim, é. Não é o mais correto? Não é o que daria certo? Aí, eu falei assim, tipo, é. Só que, gente, é tão bom quando você está com medo e que você acha que vai magoar alguém ou você acha que a pessoa vai te entrevistar mal e ela te entende melhor do que você mesma. Tipo, ela foi tão prática, tão... Vamos, vamos fazer isso. Não tem essa. A gente é irmã. A gente se ajuda. Eu continuo fazendo com você. Você continua divulgando meus personalizados. A gente está junto. Não tem essa. Vamos dividir tudo. E você sai do seu. Boa sorte. E, gente, foi assim que acabou a sociedade. Nada de ruim aconteceu, graças a Deus. É porque, realmente, não estava mais cabendo na nossa rotina. Se a gente ficasse junto, a gente teria que, mais cedo ou mais tarde, parar ou fechar. São produtos que não poderiam ficar parados lá. Que tem que ter um giro, né? Porque vence. Enfim, a gente entrou num consenso. E deu tudo certo. Eu fiquei super feliz quando ela pensava no mesmo que eu. Porque ela também não estava mais querendo abandonar os personalizados dela. que sempre foi o que ela gostou. E ainda mais agora, que está dando tanto retorno. Então, a gente sentou. Botou os pingos nos isso. Fez todas as contas. O quanto a gente investiu. O quanto a gente tinha de dinheiro. O quanto tinha de produto, né? Porque aí ela não ficou com produtos. Os produtos vieram para mim. E aí eu dei o dinheiro para ela. Enfim, fizemos a conta. Deu tudo certo. E agora a loja é minha. Não aconteceu nenhuma briga. Não tem nenhum problema. Não foi confusão. Não foi nada disso. Está tudo bem. Graças a Deus. E aí agora é uma nova fase para mim, né? Porque eu vou fazer tudo sozinha. Eu acho que Deus sabe de tudo. Porque de início, eu pensava em abrir uma loja sozinha, claro. Eu tenho muita experiência de venda. Venda nunca foi o meu problema. Porém, eu não tinha experiências de empreender. E ela sim, porque ela já empreende há anos. Então, ela me ensinou tanta coisa, tanta coisa. Que eu sei que se eu tivesse aberto sozinha, não seria dessa forma. Tem coisas que eu não tinha nem ideia. Não fazia noção. E ela me explicou, me ensinou. Então, a gente se ajudou bastante, sabe? Eu conversei com ela sobre vendas, como funcionava. E aí, a gente se completou. No final, agora a gente se separou. Cada um seguiu o seu caminho, né? Mas a gente está junto. A gente está se apoiando. Aí, agora, gente, é isso. Aí, minhas unhas. Estou seguindo a moda. Uma mão de cada cor. Estão pequenininhas, porque eu fiz uma cagada com elas. E aí, elas ficaram meio frágeis. Só que estão lindas, né? Enfim. Aí, agora, eu preciso organizar, gente. Eu quero compartilhar tudo aqui com vocês. Se vocês gostam desse assunto, eu resolvi fazer esse segundo vídeo sobre a loja. Para ver se realmente é algo que vocês gostam, querem saber, querem acompanhar. E agora, daqui em diante, eu aprender, gente. Conciliar toda a minha vida. Hoje já foi um dia muito bom para mim. Está tudo check, gente. Sabe quando você faz uma listinha de deveres. E aí, você acorda e você realiza tudo? A última coisa que faltava dar check na minha listinha é o vídeo para vocês. Então, agora, eu acabei. Trabalhei, gente, hoje. Viu? Trabalhei. Fiz tanta coisa, criei conteúdo. Ai, meu Deus. Mas eu amo. É muito bom, tipo, você fazer algo que você gosta. Enfim, gente. É isso. Tamo aí. Tamo aí, blogueiragem. Esse foi uma conversinha mesmo. Como eu falei, eu gosto, às vezes, de sentar aqui e conversar com vocês. Da mesma forma que vocês se sentem super íntimos comigo, eu também me sinto. Eu sei que todo mundo... Não todo mundo, né? Mas eu sei que a maioria das pessoas que me acompanham aqui torcem por mim, que gostam de saber, gostam de eu acompanhar. E eu sou super grata com isso. Por isso que eu gosto desses nossos momentos. E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Vai vir bastante novidade, muito trabalho. E saibam que podem me encontrar no Instagram. Quando eu não estiver aqui, eu estou no Instagram, gente. Roberta Tabarim. Me sigam lá. Eu faço o dia inteiro compartilhando a minha vida e fazendo stories com vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima.